E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! RimaSoloHD, rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! RimaSoloHD, rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! E quando o Zé Povinho veio criticar, eu levantei a mão e mandei se fuder! Rua! 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 Tá ligado que nóis seguen locomovendo? Que o povo até meio no Fatality? Eu vi que o tempo tava passando, eu tava perdendo? Mas aí eu nem preciso rimar mais Se tá ligado que eu sou da Zona Norte Até porque o nocaute cê já tomou E soco depois do nocaute, o juiz disse que não pode Vai, pegue sua água, esse é seu último suspiro Mas não vai guardar sua mágoa, pois eu nunca erro o tiro Ei, sei muito bem como é que é A gente vai testar se você é malandro ou se é mané Como já foi falado, como já foi perguntado Se você tiver uma aí vai ser jumbo trocado Ajeita a bola na sua camisa Porque você faz tudo, menos na hora que improvisa Falou que dá com a arma e contra a vida, nós confira Se já ouviu o rapa, também morre quem atira Mano, isso é uma faca de dois fumes Você tá falando merda, é melhor abaixar o volume Você é melhor abaixar o volume Você falou tanta merda que do lado tem um estrume Você tá ligado, onde ele vai tomando um fume Responde porque sua face parece um caju Ele falou que eu sou estrume, é a ideia desse mano Devo ser mesmo um estrume, duas bosca rodeando Vai pro baralho, rapá Vai pro baralho, você vai sentar, vai buscar Ei, sem maldade você não tem uma proposta Só porque ela se rodeia tem orgulho de ser bosta Fala pra mim, esse é o resumo Na boca você seca, por isso que eu te adumo Fala boca seu arrombado Melhor se titular bosta de um homem com o ego inflado Sua rima é magra E hoje se você moscadece pela descarga O ego inflado te salvar a cada segundo É melhor do que se sentir pior que todo mundo Você tá ligado, isso é vacinação Essa é essa falsa humildade que te coloca no chão Ele falou que é pior que se sentir melhor que todo mundo Olha a ideia do vagabundo Você sabe que eu sou sagaz Eu posso ser pior que todo mundo Mas que você jamais Jamais De ser um arrombado Um MC que tem zaga ou aposentado Sem maldade você se fudeu Melhor do que eu Sou a minha mãe e Deus 3, 2, 1 3, 2, 1 É foda, deve estar de brincadeira Hoje o coco do Johnny vai ter se rolando uma ladeira Você acha que você tem muita relevância Olha o guio, você é a carta básica O pote da ganância Tá ligado? Ô Johnny, você deve estar de brincadeira Falando que nada é pior que você Falando isso, peça a batalha inteira Você que se acha em cima de um pote Ele acha melhor que os outros Ô, excesso de ódio Excesso de ódio Assim que eu subi no pote Porque pra estar de pé Minha mãe tava de joelho Ele é a carta magia Baralho do Yu-Gi-Oh E hoje você trombou o dragão negro De olhos vermelhos Tô chavado e tô sentado Sem bem Que o adversário tá aqui do meu lado Amigo Se acostuma a falar da história do Johnny Quando tu fizer o Puma Eu tô fazendo agora Se cê tá fechando os seus olhos Truta, vai embora Aê! Pode avisar porra do dragão Que na selva de pedra Quem passa aqui é o Leão Esse arrombado aqui falou Que o Johnny é aposentado Cê é um babaca Você é uma fraude Olha no olho do aposentado Ganha igual em seguida Que eu faço aposentado Cê não faz no alt Olha o Marquisto Me entristece Nossa, cuidado Esquece Rapaziada Vai ficar revoltado Ele se estremece Vamos fazer um remedinho Pro revoltado do INSS Calma Fica tranquila O INSS Sei que tem vários na fila Um salve pra Jesus Que carregou a cruz Mas cê vai ser picotado E só vai pra fila do SUS Vou mandar salve para Jesus Depois que eu ganhar a aldeia Não manda salve não Judas não tá na Santa Feia Verdade Você não tá aposentado Cê ainda rima no beat Quem tá aposentado Foi cozado em mainstream Puta que pariu Você já viu alguém se aposentar aqui no Brasil Meu mano Você não tem classe Dê uma olhada Pra ter falado do Prado Pra ver se você passava de fase Com o Vilis do CN Por isso que na verdade Você é um homem morto E FPGN Sempre é zona norte Paleta não comigo Só é zona de composto Isso que mudava Na verdade não entende E mandou comigo Esse cara nunca rende Esse é o Magrão O cachorro já tá fudido Batalhando aqui com Arnold Onde eu tô arrependido Aê Não leva a mão Eu nem quero desmerecer Você vai perder Meu parceiro de comporna Ai não adianta Nascer cabeça de bigorna Aê Cê é fudido Cruzado nessa aí Você até contou com o amigo Mas é bem que pode É você bem no movimento Com as rima Não fica bom Eu vou bate contra o pé Você que é Claudio Bumbé Vou te ensinar nessas linhas Porque eu mato Vim na barra Cê só tá por paninha Eu com caramelo Não é pra avisada Com o arrependido Tomou porrada Com as orelhas Quem é? Amor Amor Quem é? Amor 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 Quem é? Amor 3 Eu faço o verso Hoje eu repreguiça O anúncio é da casa branca A casa vira franca Se for branca Sempre é choque e racista Se dereta milhão Você não tem improvisação Você deixou o negão na mão Percebe-se a milhão Volta pra caberna Já nasci Você volta com o rapinho Entre as pernas Ah, você que pensa Você é meu punhão Vem comigo Camarada Que nessa Cê deu vacilo Cê fala do negão Eu tenho estilo Seja assim Os dois personagens É o órgão de puxirinho Eu sou do clima Que vai levar Vá com o igualzinho Mas eu a quina Ele é bem que foda E ainda não entendeu Tu pode até ser preto Mas é mais preto que eu Tem maldade Vai pegar pra mim Com certeza Você pede Vem que já ficou assim Eu boto pouco na cena Pouco nas ideias Pouco na cena E na vibe da pastéia Coitado Pois quem fala Que o dia vai se brinca É aquele mesmo Que eu sei que não brinca Vem vindo a São Paulo Cidade que o céu é cinza Quem gosta Fogo em tudo A carreira vira cinza É parceiro Sem maldade Eu tô assim Cê fala da vingança E eu abracei ela assim A vingança É o prato que se come frio Eu comi quente Diferente Você Eu tô vacilo Pode se sentir Vacil Meu parceiro Cê não entende Por isso Que agora Eu animo o baile Você veio vacil Saco que não para em pé Você vai voltar pra casa Preenchido de freestyle Eu já tenho isso Há muito tempo Não tô passando fome De frio Em nenhum momento Eu que fiz isso E fui na minha síntese Fim na própria rima E alimenta Foto Você não tá passando fome Mas eu estou com fome Desde o dia Em que eu visei na terra E fui um homem Eu tô com fome Por isso Cê é arrogante Traz aperitivos Pois a gente já aqui Não foi o bastante Eu morro Mas sabe que pra mim Você é um clone Você tá achando Que você é um super-home Eu não tô com fome Você tá com fome Vou te ajudar Pega a bola Pro pute fome Mas fiquei Mas fiquei Obrigada Falei Ué Volta tempero Nessa levada Agora mano Você vai tomar É porrada Pute seco Sem tempero Tó de falta Caminhada Tempo Mas que uma volta de um Eu não garanto Que eu vou pisar Agora na sua cabeça Eu Bato em você no terceiro Eles querem Só toma certeza Você falou de comer um sapato Eu vomitei E você não escreve E o meu vômito Vale o dobro Daquela porcaria Que cê te subscreve Não adianta acelerar Se você é uma fraude Vai tomar Quatro porrada No par do round Eu na cara do gol E Deus me deu um passe Tomou o quarto pancada Entrei na cena com o Clark Sabe o que que é coisa? Eu te explico a prepotência Você não teve bom Nem argumento E nem essência Eu vou te bater Até o dia da desistência Deus te deu um passe Não gosta com o pau Da assistência Você não faz o filme Eu não jogo solo Eu jogo pelo time Eu não time nada Que você gosta da proposta Eu sou a professora chata Encho do que não gosta Você é a professora Você é o time Então não me subestime Se quer ganhar Não se compare Apenas limite O seu time tá fraco Você é arrogante Eu sou intolerante Tá faltando atacante Mas por favor Você aí é todo um hipófita Eu vou te chutar E vai ser pra fora de órbita Quer ganhar? Faça isso no super time Falou que quando tá perdendo Viu HQ de anime Com certeza É isso que eu sou Você é sequela Eu sou um nerd Eu sou coreirinha Só da favela Você é diferente O enxame Chutou não foi no gol Se eu fosse bola Era jabulã Eu sou a primeira jabulãe Se você nem com peito Estufado Eu viro zidane Você é tudo isso Mas não vai acontecer Você é tudo isso E eu sou tudo Que você quer ser Viva, 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 viva